Olá, meu caro amigo, estudante, profissional que quer entrar no comércio internacional. Tenho uma grande notícia para você. Nós estamos lançando o curso básico, Traders Go, um curso voltado à área comercial. Você que quer entrar na área comercial da exportação ou da importação, chegou a oportunidade. Um curso com 18 aulas, com super preço, e você vai conhecer as 7 competências dos traders profissionais e o método para você fazer negociação, um combo. Você vai poder fazer esse curso e pagar apenas R$255, um desconto de 15% do preço normal. Não perca essa oportunidade. E dia 19 de junho, às 13h30, na hora do seu almoço, você vai poder tirar suas dúvidas e comprar esse curso. Então guarde essa data, 19 de junho, às 13h30, para que você participe do webinar ao vivo pelo YouTube. Vá no link abaixo, vejo você lá.